Oração da manhã, Pai amado e eterno, neste novo dia que o Senhor nos concede, venho diante de Ti em oração. Agradeço pela dádiva da vida, pela graça de acordar para mais um dia, pelo fôlego de vida que me sustenta e por toda a bondade que o Senhor derrama sobre mim e sobre o nome da pessoa. Senhor, que neste dia o Teu Espírito Santo nos guie e proteja em todos os nossos passos. Que cada decisão que tomarmos seja inspirada por Ti. Cada palavra que dissermos reflita a Tua bondade e cada ato que realizarmos traga glória ao Teu nome. Entrego este dia em Tuas mãos, confiando que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Peço que abençoes nome da pessoa de maneira especial nesta manhã. Que ela ou ele sinta a Tua paz que excede todo entendimento. Que o Senhor acalme seu coração em meio a qualquer aflição e que a confiança em Ti seja renovada a cada momento. Onde houver medo, derrame coragem. Onde houver dúvida, traga clareza. Onde houver cansaço, renove as forças. Senhor, prepara os caminhos que o nome da pessoa trilhará hoje. Abra portas que precisam ser abertas e feche aquelas que não são para ela ele. Dá-lhe sabedoria para discernir entre o certo e o errado e coragem para tomar as atitudes que o aproximem mais de Ti. Que, em tudo, nome da pessoa sinta a Tua presença, Senhor. Que ela ou ele perceba que o Senhor está ao lado, sustentando, guiando e protegendo. Nos momentos de alegria, que Teu nome seja exaltado. E nos momentos de dificuldade, que ela ou ele encontre consolo em Ti. Eu peço, Pai, que o nome da pessoa seja uma luz onde quer que vá hoje. Que Seu sorriso, Suas palavras e Suas atitudes possam tocar a vida daqueles que estão ao redor, transmitindo amor, esperança e bondade. Senhor, nos ajude a manter os olhos fixos em Ti, sem nos distrairmos com as preocupações e ansiedades deste mundo. Que possamos viver este dia com um coração cheio de gratidão, sabendo que o Senhor é fiel e que, em tudo, está no controle. Eu coloco diante de Ti, Pai, cada preocupação, cada anseio e cada necessidade de o nome da pessoa. Que ela ou ele confie que o Senhor cuida de tudo, mesmo dos mínimos detalhes. Que a fé seja fortalecida neste dia e que, ao final dele, possamos olhar para trás e ver como o Senhor esteve presente em cada momento. Agradeço por ouvir esta oração e por responder, conforme a Tua vontade e no Teu tempo perfeito. Em nome de Jesus. Amém.